e salve rapaziada tranquilaço com vocês fazendo mais um vídeo sincronal aqui para o nosso queridíssimo cargarinha hoje é o seguinte cara estou aqui dentro do anime fighters porque finalmente aí né pessoal depois de quase um ano né cara sem ter nada aí sobre o jogo ele finalmente atualizou e voltou né cara para felicidade de muitos e tristeza e de outros né cara então hoje aqui rapaziada eu vou fazer um resumo aí cara de tudo que chegou nessa nova atualização aí né cara que acabou de sair e a primeira coisa que eu vou estar aqui pedindo para vocês é já deixar aquele seu like aí no vídeo se você também é novo cara se inscreva ativa o sininho compartilhe para os amigos também garim comenta aí cara se você ficou felizão com a volta aí do anime fighters né cara se você ficou triste aí porque voltou aí o jogo peito em né cara como geral dizia mas comenta aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião beleza então vamos lá e aí a cara a primeira coisa aqui que eu vou fazer né é colocar aqueles códigos aí para vocês né cara porque toda o pd tem código né que não pode faltar então vamos lá rapaziada já vou vir aqui vou abrir aqui para poder colocar o código aqui junto com vocês né cara então vamos lá para se não me engano são dois novos códigos aí que lançaram tá então vamos lá ele colocou lá que já tem um código novo e eu vou tá aqui utilizando com vocês beleza então vamos lá galinha ó primeiro código é simplesmente esse daqui ó que vai te dar aí que é esse daqui rapaziada ó vou colocar aqui ó junto com vocês cara não tô conseguindo colocar o código porque não dá para copiar rapaziada poxa Carol eu tô vindo aqui para colocar só que não tá indo lá quer ver ó tô colocando aqui meu deus cara será que eu vou ter que escrever esse código rapaziada eu vou escrever o código aqui porque não tá indo cara tô clicando aqui no contra aqui no ver só que não tá tá indo então espera aí tá pessoal aqui tá o primeiro código ó vou colocar aqui que é o Brasil on top tá ó vou colocar aqui ela ganhei três aqui com está e agora vou colocar o outro código aqui também que infelizmente vou ter que escrever aqui rapaziada tá prontinho pessoal coloquei aqui ó King is back tá vamos lá vamos utilizar aqui ó o é código inválido mas é isso aqui tá rapaziada você vai usar aqui o King is back vai te dar aí é se eu não me engano vai te dar 15 minutinhos de luta pessoal então GG demais beleza tudo lá rapaziada cara chegou muita coisa nova aí dentro do jogo tá chegou duas novas ilhas né que vamos tá aqui abrir na primeira bem rapidão aqui pessoal aqui ó falso que é falso falso paraíso isso né que é de hell paradise o anime muito bom tá pessoal recomendo aí para quem quer assistir tá vamos entrar aqui rapaziada e GG cara boa aqui cara tá muito bonito aí a ilha tá pessoal ó tá muito top coisinha bem bonitinha aqui ó personagens aqui ó bem e se dá para poder dar eu derrotando e GG rapaziada cara aqui ó chegou aqui também dois novos divinos tá pessoal chegou aqui dois novos divinos aqui com vocês podem perceber eles colocaram aqui que chegou dois novos divinos chegou também e rapaziada a questão de um novo trial né que é uma dificuldade mais extrema aí né cara que é o impossível tá chegou aí duas novas case né pessoal de peixe de chines tá chegou 10 novos aí mil questões né dois bregues que eu não sei que é que é insigne né e dois de duas novas montarias chegaram também tá rapaziada beleza chegou aí 26 caracteres né que é de personagens aqui no caso que são 12 normais dois créditos né cara que são dois personagens secretos dois créditos créditos normais né que é o script que você faz a devolve lá tá e dois dois divinos tá pessoal chegou dois divinos aí também beleza e também chegou duas novas raízes né pessoal que a raid aí de One Piece e ano e ano né e ano tá e é o paradise que eu falei para vocês que tá aí agora tá bom e também pessoal chegou aí duas novas passivas cara sim garinha não poderia deixar aí de ser um joguinho peito em como sempre né se tem se fala de anime fighters tem que ter algo peito de um minho aí tá pessoal então chegou aqui também duas novas passivas aqui dentro do jogo que é que o alto é acho que é auto ataque né que bichinho vai ficar lá o envio vai ficar automaticamente suas unidades para atacar os inimigos tá pessoal e aqui é algo de giro passivo é pular animação aí das passivas né cara eu nem sei porque colocou isso aqui pago pessoal porque cara sendo bem sincero para pular animação da passiva cara pois aqui é querer saber de dinheiro né rapaziada triste mas beleza galerinha ó agora aqui pessoal é o seguinte eu vou tá vindo aqui na outra ilha aqui tá rapaziada para poder ver aqui o que tem de novo né eu não vou girar agora porque não tem muita lógica girar porque tem que ficar deixando aqui girando 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 até pegar aqui as coisas novas tá então GG rapaziada cara eu vou partir lá para o para esse primeiro aqui porque eu quero saber como é que é esse modo impossível aí que chegou tá ó tem esse negocinho aqui de sacrifício que ué mas será que mudou agora ah não tem o retrabalho ali ó trabalho e o sacrifício que que é isso aqui será rapaziada ah tá aqui no caso você tem que colocar aqui dois divines né pelo que eu tô entendendo ó dois materiais de divine para você poder fazer aqui alguma coisa que tem que saber o que que é tá pessoal mas deve ser algo sobre divine aí tá a gente vem mais para frente também beleza e aqui pessoal quero saber sobre esse negocinho aí de impossível cara que eu fiquei curioso aí para tá sabendo beleza então vamos lá galerinha vamos tá entrando aqui a gente poder ver aqui o esse novo caminho é como assim impossível cadê será que é uma raid rapaziada porque que tem quatro ó tá tem quatro a deve ser raid eu acho que eu ver aqui aqui dois novos coisas não é não é isso mesmo novo novo trial impossível foi mas como assim impossível é como aqui ó porque que tem ó tem um dois três e o quarto aqui ó é onde tá esse impossível rapaziada porque eu não cheguei a ver não cara aqui também não tem ó eu saiba que é ultimate aqui né é não sei aqui vai aqui rapaziada por perdão galinha não tinha visto aqui pessoal aqui é o novo novo raio a nova raid né novo trial né por se dizer tá então fica bem aqui do lado aqui do dadanjo tá rapaziada então assim aí chegou bastante coisinhas novas aí né chegou e chegou dois novos de vai né se não me engano é algum personagem de um pista pessoal se não tiver enganado tá então assim garinha chegou bastante coisa chegou código novo chegou essas duas essas duas game pés aí né cara que é não entendi muito bem aquela questão de você pular passiva não vi lógica nisso tá mas a outra disse o ataque automático também é muito bom tá e agora vira pessoal como é que aí como é que é os novos personagens né os dois de vine e também ver como é que é esses dois séculos aí né para tá pegando beleza infelizmente eles tiraram aqui tá pessoal evento não tem mais evento aí né na questão de 3x essas coisas não tem mais tá acabou agora 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 que voltou o jogo aí né cara então vamos ver como é que vai ser aí esses eventos e quer dizer não vai ter mas não vai ter mais evento porque acabou né então é isso aí galinha se você curte o vídeozinho e dá o likezão se inscreva ativa o sininho eu vou trazer mais para vocês aí vídeo de anime fazer porque voltou né e vou ver se eu consigo pegar um secreto aqui rapaziada secreto divine para tá aí mostrando para vocês beleza é isso aí pessoal ficando por aqui se você curte o vídeo dá o like se inscreva ativa o sininho até o próximo vídeo e fui